Carro B10 de volta a Pomerode porque eu tô no Brick Motos e Veículos, quer uma máquina, vem pra Pomerode, vem pro Brick Motos e Veículos, quer um carro de qualidade, com procedência garantida, vem pro Brick Motos e Veículos, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você aqui no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, esta BMW R1200 é uma Advento de 2016 com apenas 5 mil quilômetros rodados, esta vem com partida elétrica, mais ABS, tem controle de tração, mais suspensão eletrônica, por 73.900, eu disse 73.900, agora olha só esta mini moto, é uma ProTorque TR 100 cilindradas, o ano dela é 2017, esta é zero quilômetro, a garotada vai enlouquecer, 4.999 regais à vista, ou se quiser, você pode parcelar em 12 vezes de 469 regais, isto mesmo, 12 parcelas de 469 regais, mais uma super oferta, e Janscolt, esta é uma 1133 cilindradas, o ano dela é 2016, com apenas 3 mil quilômetros rodados, esta vem com ABS, rodas de liga, partida elétrica, vai com banco do carona e também com a pedaleira, por apenas 43.900, eu disse, 43.900, é Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, com as mais incríveis motocicletas pra você, vale a pena você vir para Pomerode, vale a pena você vir para o Brick Motos e Veículos, mais uma super oferta, Honda CB500X, esta é uma 2015, com apenas 22 mil quilômetros rodados, esta vai com rodas de liga leve, mais partida elétrica, por 22.800, eu disse, apenas 22.800, agora para fechar as ofertas, das motocicletas, do Brick Motos e Veículos, nós separamos pra você, esta Honda CBR, é uma 600RR, HRC 2014, com apenas 23 mil quilômetros rodados, esta tem partida elétrica, mais rodas de liga leve, por 43.900, apenas 43.900, mas no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, além das mais incríveis motocicletas, tem também os melhores automóveis, olha só essa super oferta, Ford Fiesta Sedan, este é 1.6, é um Clash 2009, ele é completo, com rodas de liga leve, por 23.900, eu disse, 23.900, agora, olha só este Figate Punto, é um Atrativ 1.4, este é 2015, com apenas 13 mil quilômetros rodados, este tem ABS, é completo, com rodas de liga leve, por 39.800, eu disse, apenas 39.800, agora para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, nós preparamos pra você, a Maroc SE, é uma 2.04x4, esta é 2016, cabine dupla, com 47 mil quilômetros rodados, esta tem ABS, é a diesel, é completa, a direção vidros e travas elétricas, por 96.800, apenas 96.800, então você quer uma motocicleta, ou quem sabe, quer um carro de procedência garantida, de muita qualidade, vem pra cá, vem pra Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com as ofertas mais incríveis, esperando por você! Legenda Adriana Zanotto